Música Olá amigos do Manto Juventino, estamos aqui para mais uma sessão de unboxing. Continuamos com o nosso projeto de manter viva a história do Juventus através das suas camisas. Aqui nós temos uma encomenda enviada pelo nosso amigo Sérgio Oliveira, que é uma das referências no nosso mundo do colecionismo de camisas de futebol. Nós temos aqui uma camisa finca. Olha, muito bom estado de conservação. Bom, muito obrigado Sérgio. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Música Música